Aliás, acho que outro momento que você teve que… Que eu acho que você teve que falar, né, sobre… Que eu virei polêmica, eu já até sei. Sobre a sua vida, foi quando você começou a namorar via. Sim, sim. Né? Que acho que você não sentia necessidade nenhuma de falar sobre o assunto. Eu nunca tinha feito declaração de namorado, porque eu vou fazer de namorado. Exato. E por que que você resolveu falar? Não, eu não falei, eu fui falada, né. Por que que você teve que falar? Conta pra gente, é. Não, porque, na verdade, noticiaram. E isso virou um escarcel, porque a gente vive ainda num país que tem muita dificuldade de entender que as pessoas possam ser livres e possam amar do jeito que quiserem. Eu realmente, a minha vida inteira, eu fui… Eu diria que eu sempre fui uma heterossexual convicta, assim. Eu não via essa possibilidade, não tava no meu radar. Não como um problema, mas, sei lá, no meu desejo. Você nunca tinha namorado mulher antes da Bia. Eu já tinha dado uns beijos, beijos de carnaval. Aham, beijo de festinha. Beijo de festinha. Mas não como… Não era um desejo recôndito que eu estava sublimando. Não era nada disso. E eu tive, poxa, eu tive ótimos parceiros. Pai da minha filha, meu amigo até hoje. Enfim, tô falando dos boys, não querendo afirmar a minha heterossexualidade. Não tô interessada nisso aqui. Mas o que eu tô dizendo assim, era a minha liberdade de entender, assim, que a minha libido… Acho que a libido, desejo, é algo em construção. Não é algo que nasce com você, formatado e acabou. Você pode se desenvolver pra o lado que você quiser. E eu acho que foi um puta lance de expansão. Primeiro, afeto. Porque eu vivi um amor. Eu não vivi uma sexualidade. Eu vivi uma história de amor com a Bia, sabe? E isso não era pra ser uma missão, pra ser um panfleto, pra ser algo… Claro que também com a compreensão de que isso significava pra muitas pessoas. Mas isso foi… Na verdade, o dilema meu era esse. Cara, agora que eu tô namorando uma mulher. E será… Eu me impingi uma responsabilidade sobre isso. O que eu vou falar? Eu falei assim, não, eu preciso sair disso. E será que eu quero isso, né? E pra sustentar isso, amor, você tem que ter rodagem. Você tem que ter vivência. E não era ainda essa vivência. Eu falei, cara, não. Eu vou viver o que eu tô sentindo. Amor. Se a reboque desse amor, eu senti vontade de poder falar sobre causa, sobre sexualidade… Uma consequência, né? Mas não quero fazer isso à frente da minha história. Com certeza. Porque eu achava isso que tava atropelando um pouco a gente, sabe? Eu acho que foi uma escolha sábia da minha parte. Mas como eu te falei, não foi algo programático, uma decisão minha. Vou falar. Sim. Eu tive que falar porque falaram por mim, entendeu? Isso foi exposto. É. E você resolveu se pronunciar. E aí, eu não vou mentir. É, se pronunciar. Nunca menti e não vou mentir agora, né? No meu caso, acho que tem a questão do conservadorismo, sabe? Das pessoas também não entenderem que a vida é uma coisa de expansão, sabe? Não é algo que você… Se você quiser ser heterossexual a vida inteira, beleza, sabe? Eu, até assim, a coisa de me cobrarem agora um nome, uma caixinha. Eu não me daria nome como bissexual. Porque eu não sei. Eu tô em movimento. Eu tô vivendo. Mas, politicamente falando, eu acho que é importante. Eu entendo a importância de dizer isso, sabe? A minha libido é aberta, eu sou livre, eu adoro gozar e eu não vou abrir mão da minha liberdade porque as pessoas estranham. É isso. Não vou mesmo. Eu sou maravilhosa. Mais de 60 mil reais só com esse canal. Onde você está assistindo a esse vídeo. Mais de 160 mil inscritos. E o melhor. Sem precisar aparecer o meu rosto para ter esses resultados. Você quer aprender a fazer o que eu faço e ter resultados semelhantes ou até melhores? Então confira o primeiro link na descrição.